As mulheres, as senhoras e senhorias, as mães aqui presentes, não só por esse dia, mas por todos os dias, quem é que tem sido dedicado a nossa vida. E certa vez, um cabra safado, machista, disse uma vida que me disse que eu ia em Vilvá faz três anos que eu espero e nada da morte chegar se a mulher não morrer, vai ser o jeito de eu matar. Mas aí eu rebati, eu vou fazer esse cabra dizendo assim três mulheres eu tive até agora a primeira das três me deu a luz a segunda me ajuda em meus cabões a terceira é a filha dele agora a primeira eu chamava de senhora a segunda é de rosto angelical a terceira é a mais especial não que as outras não sejam lá em vida da costela de Adão que foi construída a mais bela escultora universal hoje a minha fantasia não é nada a longe de vela é fazer da poesia um simples cartão pra ela os homens deviam ter no coração de mulher desses que sabem bater sem machucar quem lhe quer é isso é um abraço e muito bem viva a mulher 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 Obrigado.